Fala galera do canal, comigo pelo Brasil, mais uma descarga de amônia em Feliz, na Nitrion do Brasil. Aqui é uma metalúrgica, e eles consomem a amônia para peças. Estamos descarregando aqui agora. Eles estão fazendo umas obras aí. Pelo jeito o reservatório é meio novo ainda. Está meio ancorado por palanque. Vamos fazer um cercado aqui, até mesmo para segurança. Aqui é a cidade de Feliz. O estacionamento da fábrica, as laranjinhas aqui, é um lugar bonito. Mas é isso aí galera, até uma próxima. Se inscreva no canal, comigo pelo Brasil.